De modo que eu considero mais razoável, mais equilibrado, que nós tenhamos, até para prevalecer a lógica do financiamento público de campanhas, que possamos ter uma lógica de atrelar o reconhecimento de que no ano que vem nós teremos eleições municipais e que quatro anos atrás nós fizemos eleições municipais no Brasil com o fundo eleitoral. E o fundo eleitoral nas eleições de 2020 foi da ordem de 2 bilhões e 34 milhões de reais. Dois anos depois, a eleição de 2022, 4 bilhões e 961 milhões de reais. Evidentemente, está claro que uma eleição municipal é uma eleição menos complexa, menos custosa, e uma eleição geral é mais complexa e demanda mais recursos de financiamento da democracia. Muito bem, nós teremos eleição no ano que vem. Eu não vejo muita razoabilidade, quero fazer essa ponderação ao eminente relator, aos membros da CMO, aos parlamentares, reforçando a premissa de que sou a favor da lógica e da tese, mas eu não vejo muita razoabilidade que tenhamos, para uma eleição municipal do ano que vem, o mesmo valor da eleição para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em 2022. Me parecia mais lógico nós termos o valor de 2020, corrigido, evidentemente, por algum fator de correção que se queira adotar. Pelo IPCA, seria algo em torno de 2 bilhões e 700 milhões de reais. E uma definição desse valor, que seria um valor, então, equilibrado. Evidentemente que quem é contra o fundo, como é o caso do Partido Novo, vai votar contra de qualquer jeito, qualquer que seja o valor. E quem é a favor, vai reconhecer que esta é uma lógica que me parece razoável, me parece equilibrada, me parece que preserva o Instituto. Porque o valor de 5 bi, não há dúvida, se for vontade da maioria, nós respeitaremos, mas o valor de 5 bi, ele primeiro, a prevalecer, ele é o início do fim do financiamento público. Eu repito o que disse ao Arthur Lira na sua frente. E digo isso também, porque em determinada ocasião, quando eu não pude ir a uma reunião na sua casa, ele se queixou que eu vim aqui falar dele e não falava na sua cara quando estava sentado aqui. Não, não é falta de coragem, não, deputado Arthur Lira. Aliás, vossa excelência que fez aquilo numa reunião, na sua residência oficial, com membros da oposição, na minha ausência. Peço atenção do deputado Marcel, da senadora Damares Alves, do deputado Zeca de Seu. Bom, essa sessão do Congresso Nacional é a última do ano. Nós temos os PLNs a serem apreciados, inclusive um dos PLNs, a lei orçamentária. Há requerimentos de obstrução do Partido Novo, a deputada Adriana falará a respeito. Eu queria inicialmente fazer uma proposta de encaminhamento de votação dos PLNs, uma votação conjunta dos PLNs, obviamente resguardado o registro do voto contrário daqueles que assim o quiserem em relação ao mérito, inclusive da lei orçamentária. E há, além dos textos principais dos PLNs, inclusive da LOA, dois destaques. Um destaque do Partido Novo, que foi por adesão, cuja admissibilidade precisa ser votada anteriormente a um requerimento de admissibilidade do destaque do Novo relativamente ao valor do fundo eleitoral. Eu gostaria muito, até de fazer um esclarecimento, em razão de diversas notícias havidas quanto à minha posição em relação ao fundo eleitoral, dizer primeiramente que, como presidente do Congresso Nacional, eu tenho absoluto respeito a algo que é sagrado para nós na Casa Legislativa, que é a vontade da maioria, porque a maioria decidir é o que vai prevalecer, e assim que prevalecer essa maioria, eu, em nome do Congresso Nacional, fortalecerei a vontade da maioria do Congresso, não há dúvida em relação a isso. Em segundo lugar, eu reconheço o trabalho da Comissão Ministra de Orçamento, que foi um trabalho muito dedicado, muito difícil até, uma matéria muito árida, a comissão conduzida pela senadora Daniela Ribeiro e com muito esmero pelo relator deputado Mota. Em relação ao fundo eleitoral, é que me permito, como presidente do Congresso, fazer um apontamento de equilíbrio, de razoabilidade, de limites. Primeiro com a premissa, deputado Chico Alencar, que é muito importante ser dita. Eu, como parlamentar, seja como deputado, colega de V. Exª, depois como senador e presidente do Senado, eu tenho uma posição favorável ao financiamento público de campanha. Eu sou egresso da Ordem dos Advogados do Brasil, foi a OAB que capitaneou essa defesa do financiamento público em substituição à doação por pessoas jurídicas em campanhas eleitorais. Foi um êxito da OAB naquele momento, o que fez surgir, então, a necessidade do financiamento público através do fundo eleitoral. No entanto, eu considero que é um papel nosso, a partir desta realidade da existência de um fundo público de financiamento, não só de eleições, mas de financiamento da democracia, que tenhamos a busca de critérios e a busca de razoabilidade, de racionalidade do quântum a ser aplicado em campanhas eleitorais. E a míngua de uma legislação que possa definir o tamanho das campanhas eleitorais municipais, o tamanho das eleições gerais para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, nós temos que nos apegar a critérios de precedentes, de experiências que tivemos nas últimas eleições relativamente ao fundo eleitoral. Em segundo lugar, nós precipitaremos naturalmente com esse custo das eleições, porque se foi 5 bi a municipal, e perdoem, em 2026 ao invés da correção de 2022, nós vamos ter, se for pelo mesmo percentual de aumento, 12 bilhões de reais de fundo eleitoral para 2026, se estabelecer a mesma lógica. Então, além de contaminar uma lógica que é interessante de financiamento público de campanhas, nós estamos também a precipitar uma outra grande discussão que nós haveremos de fazer, e no Senado nós faremos, sobre fim da reeleição, sobre coincidência de mandatos, sobre mandato de 5 anos, porque o custo das eleições no Brasil é algo impraticável. Não é só a justiça eleitoral custa algo da ordem de 10 bilhões por ano, independente de existir eleição ou não. Então, imagino que representaria a coincidência de mandatos, mandato de 5 anos, fim da reeleição, como redução de valor de fundo eleitoral, como redução de custo da justiça eleitoral no Brasil. E eu acho que iniciativas desse tipo, de colocar um fundo eleitoral da ordem de 5 bi para eleições municipais, quando tenhamos o precedente de 2 bi em 2020, precipita todas essas discussões e eu acho que isso é uma ponderação que o Congresso Nacional deve fazer com muita clareza. Nesse instante nós temos, deputado Marcel, uma amarra regimental. Os destaques representam o que em suma? Ou a prevalência do valor de 5 bi ou a prevalência do projeto original para se discutir inicialmente que é de 900 milhões. E aqui digo, com toda segurança, 900 milhões também não financiam a democracia e as eleições no Brasil. Então, nós temos uma dificuldade hoje de fazer prevalecer uma proposta de 2020 com a correção, que é o chamado meio termo. Nós iríamos para 8 ou 80. Ou se acolhe o destaque para baixar para 900 ou se rejeita o destaque para manter os 5 bi. E aí, o que eu quero dizer? Se não houver um encaminhamento de composição de acordo do plenário em relação a um valor que seja o meio termo disso, eu quero dizer àqueles deputados que votam pelo 5 bi, que eu respeito a decisão, há até uma tendência de que seja maioria, não há problema algum nisso, mas àqueles que eventualmente achem que os 900 milhões são pouco, e de fato é, e eu concordo, eu quero aqui suscitar o meu compromisso público como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, de que a prevalecer a aprovação de um destaque que reduza o valor para 900 milhões, essa realidade precisará ser alterada imediatamente através de uma alteração legislativa que possa fazer prevalecer a ideia que eu estou propondo, que é o do 2020 corrigido, porque isso é um critério. Eu acho que isso há uma compreensão de que é um critério e o Congresso Nacional, então, está sendo razoável e racional nesse critério. Ou seja, a prevalecer o destaque, eu quero dizer àqueles que defendem o fundo eleitoral, que nós teríamos a segurança de iniciar o ano com uma discussão que pudesse fazer uma alteração legislativa que estabelecesse o para 2024, um fundo de 2020 corrigido por algum índice que seja justo. Estive levantando aqui. Esses PLNs tratam de remanejamento, créditos suplementares, extraordinários, supressões. O PLN 39 ceifou recursos do Ministério da Justiça, cancelou dos direitos humanos na sua relatoria aqui, na Comissão Mista de Orçamento, mas tratam de encargos financeiros, educação, saúde, comunicações, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Seguridade Social, Ministério do Turismo, aliás, tratado de maneira muito generosa, inclusive, na LOA, depois falaremos disso no momento adequado, Justiça Federal, Ministério Público da União e por aí vai. Bom, é meio tradicional esse tipo de remanejamento de recursos, os PLNs. Agora, a apreciação em globo impede um exame mais acurado.